E falando agora pra vocês então sobre os florais quânticos. Bom, vocês já entendem muita coisa sobre a física quântica já, né? Vocês já sabem que a física quântica, ela comprova que nós, seres humanos, somos energia. E que lá dentro da nossa célula, nós temos um núcleo onde tem um pocinho de energia ali dentro. Quando aquela energia acaba, por alguma circunstância que a gente está vivendo, aquela célula fica inativa. E aí, por exemplo, se você tem ali uma célula que é pra te gerar tranquilidade, a função dela é te deixar tranquila. Se por alguma circunstância você gastou toda aquela energia dela, acabou a energia daquela célula, ela vai ficar inativa. E aí ela não vai ter função. Aí onde gera ansiedade, irritabilidade, estresse, raiva. Quando você entra com os florais quânticos, que nada mais são do que energia engarrafada aqui dentro desse potinho, quando você entra com os florais quânticos, você nutre aquela célula de energia. E aí, então, ela volta à função dela e você consegue se sentir muito bem. E aí, então, ela vem aqui.